Começando mais um programa, bom dia, boa tarde ou boa noite aqui no Brasil, boa tarde Antes de começar o programa, vou mandar um abraço pra gente que tá assistindo o vídeo Dudu, abraço aí Dudu Gabriel também tá assistindo o vídeo Vamos pro vídeo, 30 segundos, vocês saberão o que vai acontecer Libertadores, Botafogo enfrenta Colo-Colo no Chile Para decidir vaga na Libertadores Atlético Paranaense joga com milionários na Colômbia também para decidir na Pela Libertadores Copa do Brasil começa hoje, tem campeonato pernambucano e Copa do Nordeste Tudo isso, muito mais coisa, hoje no Jornal Esporte News O jornal vai começar daqui a 3 segundinhos, 2, 1, Jornal no ar O primeiro assunto é o Botafogo que enfrenta o jogo Colo-Colo no Chile Botafogo vai enfrentar o Colo-Colo hoje no Chile, decidindo uma vaga para a Pela Libertadores Botafogo vai ter que vencer, mas o empate vai levar a decisão Então, o Botafogo leva, né? Porque foi 2x1 o jogo de ida Se der empate, 1x1 O Botafogo, 1x3 Então, se der empate, Botafogo Vitória do Colo-Colo Dependendo, 1x0, pênaltis 2x0, leva direto 1x0 para o Botafogo, o Botafogo leva E 2x0 para o Botafogo, também leva Caso o Botafogo perca por 1x0 Ele vai para os pênaltis E caso o Colo-Colo perca por 1x0, já não tem mais jeito O Botafogo vai ter que vencer, vai ter muitas armas para isso Tem bons jogadores, tem um bom técnico, tem um bom goleiro Mas isso tudo vai depender do time que vai enfrentar no Chile Hoje o Colo-Colo pela Pré-Libertadores Agora vamos falar do Atlético Paranaense Que também vai jogar pela Pré-Libertadores Vai jogar com o Milionários, né? Milionários da Colômbia Passou um jogo difícil O Milionários é bastante forte em casa Mas o Atlético Paranaense também é forte, né? Tem o Grafite, mas o Grafite é mais o líder do grupo É mais para bater pênalti, falta Não vai acrescentar muito ao grupo O Paulo Altoordi vai ter a missão de escalar os jogadores certos Porque o Atlético Paranaense faz muito tempo que não chegam ao Libertadores, né? Chegou a uma final com o São Paulo O Libertadores foi em 2005, eu acho, né? Foi um feito histórico, pela história do Atlético Paranaense Então o Atlético Paranaense vai reencontrar o Libertadores Espero que vença Espero que seja muito bom o jogo Porque eu vou torcer para o Botafogo E vou torcer para o Atlético Paranaense Agora é hora de falar de Copa do Brasil, né? Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e muito mais A Copa do Brasil vai iniciar em um novo formato, né? Vamos ver como é esse formato É um formato diferente do ano passado Como é a Libertadores, né? A Libertadores vai durar até o dia 29 de novembro de 2017, né? Então, a Copa do Brasil vai ser um novo formato Vai ter muitos jogos, muitos jogos Inclusive, os times pequenos, considerados pequenos Vão estar nessa fase O que é muito legal para competir com os grandes, né? Para não ficar aquela coisa dos grandes Afinal, no ano passado, foi uma surpresa Que ninguém imaginava Grêmio Ninguém ia dizer no começo do ano Afinal, a Copa do Brasil vai ser Grêmio e Atlético Mineiro Esperava um São Paulo por ali, um Rio Mas não, foi Sul e Minas, né? Então, foi o Inter e o Grêmio e o Atlético com zero Foi isso, né? Foi uma Copa do Brasil bastante disputada Mas quem levou melhor foi os gaúchos do Grêmio Que venceram a Copa do Brasil Mas esse ano eu não tenho nenhum expectativo Para quem possa ser campeão Vou citar alguns favoritos E quem acha que eu não vou ganhar? Para mim Com todo respeito, eu trouxe São Paulo São Paulo não ganha Corinthians Piorou Palmeiras Chances de ganhar Santos 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 ganhar Aí vamos para o time do Rio Desculpa Vasco Zero chance Fluminense Um pouquinho Flamengo Metade Botafogo Quase certeza que ganha Porque Ele é um time muito bom Vai focar no Libertadores Não estou jogando água Mas se ele for eliminado hoje Ele vai pensar na Copa do Brasil, né? Ou o Botafogo está na Copa do Brasil? O Botafogo está? Não, o Botafogo não está E o Vasco? O Vasco está? O Vasco está, né? E o Flamengo? Flamengo está? Está também Não, está não Voltando ao assunto É Aí eu vou Eu vou para os times de Santa Catarina A Chape vai jogar? Não vai não, né? Vai, né? Para mim a Chape tem chance de ganhar É, mas agora eu vou comentar É Uma coisa Não estava nos destaques E também não é hoje Nem amanhã Nem depois Estou muito feliz Para ver a estreia da Chape Na Libertadores Porque como eu ia falando aqui De Copa do Brasil Aí eu não vou mudar de assunto Mas eu vou falar um pouquinho da Chape É Que merece toda a nossa extensão Eu quero que ela estreie na Libertadores E eu acho que ela vai longe Porque São novos guerreiros São novas pessoas São novas pessoas Que não vão esquecer o Danilo Não vão esquecer o Ananias O Todos que morreram naquela horrível tragédia Mas a gente tem que Renovar os ares E torcer para a Chape Que para mim Vai ser um grande sucesso Na Libertadores E na Supercopa Sul-Americana Ou A Recopa Sul-Americana Com Atlético Nacional Esse jogo Vai ser muito legal Da pessoa assistir É Mais legal Acho do que Brasil e Colômbia Porque vai ter muitas homenagens E a final da Libertadores Também vai ter muitas homenagens Porque é no dia 29 de novembro Né E é muita Muita coisa, né Imagina como vai ficar a cabeça Das famílias No dia 29 Mas voltando A Copa do Brasil Agora vamos lá Para o Nordeste Bahia e Vitória Quase nenhuma chance Santa Náutica e Esporte O Salgueiro também está disputando Mas eu não posso nem citar Com todo respeito O Salgueiro Para mim não chega Não passa nem de fase Até o Globo do Rio de Janeiro O Globo do Natal, né Para mim também não passa Tem o Aldax Surpreende Vampeta Para mim não passa São Paulo até passa Mas para ser campeão Duvido muito Então é isso, né O Inter O Inter Eu ia falando do Inter e do Grêmio O Inter Princesa do Solimões É o Princesa do Solimões Internacional O Internacional perdeu Para o Novo Hamburgo Não estou aqui dizendo Que ele vai perder Princesa do Solimões Não é favorito Na minha opinião Não é favorito Se ele fosse jogar Com o Caxias do Sol Não é favorito Porque o Inter Está jogando mal O Inter está jogando Futebol Que dá dó de ver O Brasil de Pelotas Com o Brasil de Pelotas Jogou muito bem Mas você vai jogar Com o Novo Hamburgo Perde Futebol horrível Está jogando Futebol nada Horrível Péssimo Horripilante Dá dó de ver É melhor você ficar vendo Uma luta de MMA O cara dando um muro Na cara do outro Do que você ver O jogo do Inter Porque está horrível Está horrível Desse jeito Como é que o cara Quer chegar em quarto? Segundo? Terceiro? Primeiro? Na Série B? Não vai ser essa moleza Para mim o Inter sobe Mas tem que trabalhar mais Tem que ralar Tem que ralar Para poder Para mim o Grêmio Também não é favorito Mesmo o Renato Portalupe Tendo seu Renato Portalupe Tendo seu time O último campeão Não é favorito Sabe por que gente? Não tem favorito Para mim Os únicos favoritos São o Santos e o Palmeiras Que tem time mais estruturados Do que o Grêmio O Grêmio tem um bom time Eu não vou negar Que o Grêmio tem um bom time O Inter tem um bom time O São Paulo tem um bom time O Corinthians tem um bom time O Aldax tem um bom time Todos tem um bom time Por que não? Eu não estaria aí Mas a questão É chegar até a final Com um bom time Porque vai disputar Campeonato Brasileiro Alguns vão disputar Libertadores Alguns vão disputar Sul-Americana A Copa Sul-Americana Então Muitos campeonatos Estaduais Regionais Então Não vai chegar Com o mesmo fôlego Na Copa do Brasil Mesmo Para alguns times Podendo ser o único título Que tem na temporada Como foi o Grêmio ano passado O único em 15 anos Aliás Né? Tá acabando o programa Que pena, né? O programa foi muito legal hoje Agora eu vou reforçar aqui Um dos esportes O canal do Gabriel Vai estrear Eu acho que é amanhã, né? Amanhã? Amanhã Se não tiver nenhum problema Se Deus quiser amanhã Se inscrevam, né? No canal Muito legal Também vou fazer as participações No programa dele E ele vai fazer umas aqui Um abraço, Gabriel E um abraço também, Dudu Que também tá assistindo o vídeo Tchau, gente Boa tarde Até uma boa tarde Obrigado pela sua audiência E tchau